E da onde é essa sujeirada toda? Será que é da escola? A gente recebeu essas imagens aí do morador próximo, essa caçamba está ali próximo do portão do Rita Bicudo e aí os desavisados jogando o seu entulho e trazendo de outro lugar para depositar na caçamba da empresa que está construindo ali o muro de acesso novo da escola. Fica essa denúncia aí. Fica essa denúncia aí. Fica essa denúncia aí. Fica essa denúncia aí. Fica essa denúncia. E aí Fica essa denúncia aí. E aí